Olá, olá, olá! Muito bem-vindos ao meu canal! Bem, pessoal, venho falar-vos de Cristina Ferreira. Esta sexta-feira, dia 18 de dezembro, Cristina Ferreira revelou a surpresa que tem preparada para a noite deste sábado. A TVI irá emitir uma emissão especial de Noite de Cristina, um formato baseado no Dia de Cristina e que contará com artistas, música e humor. Do dia para a noite, amanhã estamos consigo depois do Jornal das Oito. Vamos passar o Serão Juntos, escreveu Cristina Ferreira na legenda do vídeo. Basicamente, pessoal, acabou o Dia de Cristina. Em vez de termos um dia repleto de Cristina, temos uma noite repleta de Cristina. Basicamente, é isso. O formato não muda, é a mesma coisa. Cristina a apresentar em vez do Dia de Noite e nada muda. Bom, com o Natal tão perto, vamos celebrar com grandes canções, artistas e muito humor. O espetáculo vai começar. Noite de Cristina. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações. Um, com a gente lembraria... Eu acho que eu